Boa tarde pessoal do canal, tudo bem? Vou mostrar para vocês, foi feita a caixaria, como ela se feita o piso do sistema radier, aí é só feita a caixaria por fora, né? Hoje fizemos a caixaria, agora semana que vem vou nivelar todo o terreno, colocar a brita, botar a tela para daqui 15 dias nós concretarmos o piso, né? Ele tem 18 de comprimento por 5 de largura, ali ficou bem embaixo a caixaria, está toda pronta a caixaria, agora é só tirar barro daqui, na verdade vou tirar um pouco de barro barro daqui e vou colocar lá onde está mais baixa, né? É nossas embrapas aí que eu soltei hoje um pouco no pasto aí para eles aproveitarem aí. Eita aí ó, essa é a nossa obra aí, já está tudo escoradinho, agora é só nivelar mesmo, botar a brita, botar as telas e fazer o concreto, está aí ó. Quem gostou, dá um like, deixa seu like, comente, se inscreva no canal, ative o sininho, que toda semana eu vou mostrando a evolução da obra para vocês, aqui vai ser um galpão de raça puras, galinhas de raça puras, né? Vai ser 24 baias, 12 de um lado e 12 do outro, cada baia vai ter 12 de comprimento por 1,5 de largura, beleza pessoal? Um abraço para todos.